Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um tema que vocês me pedem direto e no último vídeo, cara, vocês me pediram muito, então tá aqui um vídeo de como se vestir para um casamento uma festa de 15 anos, uma formatura, então se tu caiu aqui nesse vídeo, né, porque tu vai em algum desses eventos e tava pesquisando aqui no YouTube, se tu também curte conteúdo de moda masculina, cara, tu tá no lugar certo se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e aí, você já ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo aqui no canal mas às vezes o YouTube, né, dá uma trollada, não avisa vocês, né, quando eu posto vídeo aqui no canal pra isso, tem o De Boa Clube, que é um clube de vantagens aqui no canal, tem uma lista de transmissão, enfim tem várias paradas maneiras para você que curte moda masculina, então dá uma olhada nesse vídeo aqui que lá eu explico melhor o que é o De Boa Clube Então, bora pras dicas E é o seguinte, eu dividi aqui em três situações pra você não ter dúvidas aí na hora de escolher mas no final, eu vou dar umas dicas que elas se encaixam nas três situações e elas são primordiais E aí é o seguinte, eu vou sempre falar aqui casamento, mas aí você pode encaixar em festa de 15 anos, em formatura, não tem erro Primeira situação aqui é um casamento simples, sabe, que não é aquele casamento muito chique, não é aquele casamento muito rebuscado os novos são simples, enfim aí você pode escolher uma calça de sarja, ela pode ser num corte esportivo ou num corte de alfaiataria uma camisa de botão, uma camisa social de botão, de manga comprida e aí você vai botar essa camisa por dentro da calça, coloca um cinto e um sapato social pronto, não tem erro, tá ó Casamento traje esporte fino Nesse caso você coloca uma calça de sarja ou com um tecido fino mas não é fino no sentido de espessura, é no sentido de ser um tecido sofisticado e aí você coloca uma camisa de botão, uma camisa social você pode colocar a gravata ou não, fica e seu critério é opcional e para compor o look você vai colocar um blazer e aí vamos lá, vamos abrir um parênteses aqui para a questão do blazer o blazer não necessariamente precisa combinar com a calça pode ser de cores diferentes, tecidos diferentes, não tem problema e aí é isso mesmo, é um blazer e uma calça mas você também pode combinar o blazer com a calça e aí se o blazer e a calça for da mesma cor, for do mesmo tecido e aí a gente já chama isso de costume e aí vamos lá, você pode estar me perguntando mas se o blazer combinando com a calça costume, o que é o terno afinal? o terno é a combinação da calça, o blazer e o colete isso é o terno a gente aí costuma chamar o costume de terno também só quando combina o blazer com a calça mas não, são três coisas diferentes o blazer não combinando com a calça é apenas um blazer o blazer quando combina com a calça, a gente chama de costume e o terno é o blazer, a calça e o colete, beleza? mas nesse caso aqui que a gente está falando do esporte fino você pode ir com o blazer não combinando com a calça ou com o costume para fechar o look, você pode colocar um cinto e um sapato social se você quiser ir mais estiloso e tal, você pode colocar um tênis também mas aí você tem que saber o estilo da festa, o estilo da ocasião aí para você não errar eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora para o vídeo não ficar muito grande mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo de looks estilosos para casamento, aniversário de 15 anos e formatura hoje eu vou dar as dicas, sabe? dicas mais gerais, uma dica mais padrão que não vai ter como você errar casamento, traje social completo se você é convidado para alguma festa, algum evento que no convite esteja traje social completo você tem que ir de costume ou de terno lembrando aí a diferença, né? blazer e calça costume blazer, calça e colete, terno aí você capricha numa gravata de seda bem maneira e um sapato social, um cinto que ó, está dentro agora bora para as dicas que eu falei que são primordiais e elas se encaixam em todas essas três situações que eu falei aqui e são os detalhes aí que é legal você ficar bem atento mas antes, se tu está curtindo esse vídeo se você curte o conteúdo aqui no canal não esquecem de me dar uma moral curte o vídeo, comenta, compartilha para o YouTube entender que esse canal tem conteúdos relevantes e aí ele vai mostrar para mais gente, beleza? então me ajuda aí vamos lá, primeira coisa para você escolher qual desses três estilos você vai usar você precisa saber qual o dashcode do casamento, da festa que você vai para isso você vai olhar no convite se por acaso no convite não tiver nada escrito relacionado ao dashcode, roupa e tal o que você vai fazer? você vai ligar para a pessoa que te convidou e vai perguntar a ela gente, não é erro, isso não é vergonha não tem problema nenhum em fazer isso a pessoa que te convidou, ela está dando uma festa ela está gastando dinheiro para isso então o máximo que você pode fazer, como gratidão para retribuir além de ir à festa é você ir bem vestido de acordo com a festa que essa pessoa está fazendo então você liga para quem te convidou e pergunta qual é o traje da festa se é um traje mais simples, se é esporte fino se é traje social completo e aí ela vai te falar e pronto você vai fundo nas dicas que eu dei aqui que vai dar tudo certo a outra questão é o seguinte se a festa for de dia você escolhe cores claras nessas dicas todas que eu dei aqui você vai escolher cores claras mas se a festa for à noite você vai para as cores escuras e aí se o dress code da festa que tu vai pede gravata ou a gravata é opcional e você escolheu ir com uma cara, escolhe as gravatas slim são essas mais finas elas são mais elegantes são mais modernas então vai nessa gravata slim e de seda que não tem erro uma das coisas mais importantes que você tem que ficar muito atento é a questão do tamanho e do caimento das roupas vamos lá quando for um costume ou um terno nem sempre nem todo mundo tem o hábito de ser sempre convidado para esse tipo de evento que você precisa de terno de costume então o que a gente faz? a gente aluga e aí quando você for alugar cara, vai no lugar e geralmente esses lugares eles sabem como o caimento da roupa tem que ser pelo menos os lugares de qualidade eles sabem te informar isso você vai colocar a roupa e a pessoa que está te atendendo vai te ajudar ali e aí se precisar fazer algum ajuste faça os ajustes que são necessários para ficar com o caimento legal ficar no tamanho certinho não ficar nada muito grande não ficar nada muito justo vamos lá chegando na parte do blazer muita gente tem dúvida em relação a isso então presta atenção se você é um dos que tem dúvida na questão dos botões aí do blazer deixa aberto deixa fechado então se liga que todas essas dúvidas vão acabar agora se você está com um blazer que tem um botão cara, esse botão quando você estiver em pé na parte mais formal do evento quando você estiver em pé esse botão tem que estar fechado e aí quando você sentar você pode abrir ou não é opcional se você estiver com um blazer com dois botões o primeiro botão é sempre abotoado e o segundo é sempre desabotoado então o segundo cara, ele está ali só de enfeite você não vai usar ele pra nada mas se por acaso o blazer tiver três botões é o seguinte o botão do meio é sempre fechado o primeiro botão é opcional você escolhe se você quer fechar ou não e o terceiro botão é sempre aberto ele nunca vai estar fechado ele vai estar ali só de enfeite você não vai usar esse botão beleza? pronto não tem erro muito simples viu? se tu curte conteúdo de moda masculina e ainda não me segue lá no Instagram cara, me segue lá no Instagram eu estou sempre falando disso por lá posto várias referências às vezes quando eu vou em alguma loja tem alguma coisa em promoção alguma coisa diferente eu estou sempre mostrando nos stories beleza? então é isso a gente se vê lá no Instagram ou no próximo vídeo aqui no canal tchau!